Numa fia à noite Numa fia à noite Numa fia à noite Numa fia à noite E aí E aí E aí E aí E aí E aí É um lugar muito significado 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 Não quero mais ter frio Você não me reconheceu? Fizeste de propósito? Te vi a passar na rua Você não me reconheceu? Fizeste de propósito? Fizeste de propósito? Fizeste de propósito? É um lugar muito significado Fizeste de propósito? 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 Encontrar um significado Devia passar na rua 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 Devia passar na rua